Bom dia, Sétimo Ano. Vamos iniciar nosso capítulo 5, soluções de um sistema. Então, por enquanto, não estamos aprendendo a resolver o sistema, e sim atribuir valores para que você ache a solução dele através do plano cartesiano. Você lembra que a solução de um sistema, sempre você tem um valor para x e um valor para x. Então, o primeiro momento nesse capítulo é o seguinte, soluções de uma equação com duas variáveis. Pode ter uma única equação, um sistema com duas variáveis, para que você crie uma única solução, no mínimo, tem que ter duas equações com duas variáveis. Então, você tem aqui uma única equação com duas variáveis, com certeza você terá mais de uma solução. Aqui você vai atribuir valores. Você pode encontrar por ali questões desse tipo, que ele quer saber quantas soluções tem. E o nome desse tópico é chamado de equações de orfanto, que nós não veremos aqui na nossa aula. Felizmente ou infelizmente. A apostila não aborda isso. Então, aqui, como eu poderia resolver essa equação com duas variáveis? Você vai atribuir valores. Por exemplo, olha só. O x pode ser 2, por exemplo. Vamos ver se satisfaz? 2 vezes 2, mais 3 vezes 1, igual a 7. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3, igual a 7. 4 mais 3, 7. 7 igual a 7. Então, uma das soluções seria isso aqui. Sandra, eu teria um outro par para essa solução. Deixa eu olhar aqui, rapidinho. Eu tenho aqui, né? E aí, posso contar assim. 2x mais 3, igual a 7. Poderia, olha só. Eu poderia achar o x igual a 1,5, né? 0,5 ou 1 sobre 2, tanto faz como você gosta de colocar. 0,5. E y, igual a 2. Vamos ver se serve. Vamos ver se essa vai ser uma sentença verdadeira aqui, ó. 2 vezes 0,5. Mais 3 vezes 2. Será que vai dar 7? 2 vezes 0,5 dá 1, né? Mais 3 vezes 2, 6. 6 mais 6, 7. 7 igual a 7. A igualdade insatisfeita. Esse aqui tem uma outra solução. Então, você reparou o seguinte. Quando você tem uma única equação com duas variáveis, você tem mais uma solução para essa equação, tá? Fazendo ressalva novamente, você pode importar por aí. E repetindo assim, quantas soluções tem? Uma equação com duas variáveis. Já te falei que esse tópico é chamado de equação de alfantina, ao qual não veremos aqui, tá? Então, olha só. Se não tem um outro par ordenado que satisfaz o valor para x e y, sim, ó. Olha só. Tem assim, tem vários. Vou parar por aqui, isso, tá? Eu só vou mostrar aqui uma... Opa! Muito grande, né? Tem um proporcional ali. 2x mais 3y igual a 7. Olha só. Meu x sendo... Imagina meu x sendo menos 1 E o y sendo 3. 2 vezes menos 1 menos 2 3 vezes 3, 9 Será que isso dá 7? 9 menos 2, 7 7 igual a 7. Então, tem um outro par ordenado, tá? Então, você viu que você teria mais de uma solução. E você pode mostrar isso no plano cartesiano. Olha só. Em 2020, né? Em 2018, por exemplo, um aluno do 7 de ano, nosso aluno do 7 de ano, antes de entrar nisso aqui, a gente relembrava o plano cartesiano. Para os ordenados. Não sei, porque a partir do ano passado foi retirado nisso. Eu achava de grande valia que continuasse com essa ideia. Mas, foi tirado. Fazer o quê? Olha só. Isso é um plano cartesiano. Não é onde... E esse tópico aborda isso sem você conhecer o plano cartesiano. Um pouco estranho. Ó. X. Eixo X. Chamado de abscissa. Eixo Y. Beleza? E aqui você tem valores de X atribuído. Valores de X atribuído a Y. Por exemplo, ó. Quando o meu X for... Deixa eu pegar aqui na ordem. Rê menos 1. Tá pra cá, né? Aqui é a origem 0, 0. Pra cá são os negativos. Pra direita positiva. Mas, eu tenho. Esqueci de botar o papel milimetrado aqui, né? Pra ficar bonitinho. Pode ficar um pouco de corpo aqui, né? Quando o meu X for menos 1, Y é 2. Y é 3. Quando o meu X foi 2, Y foi 1. Aqui eu tenho. O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? X igual a 2. Tá vendo? Ó. Pode ficar um pouquinho de proporcional aí da ideia que eu quero. Ó. O que acontece, Elan? Eu tenho aqui... Deixa eu marcar aqui os pontos. Que é mais ou menos o que eu sinto. Deixa eu ver. Aqui. Pode ficar. Quando foi meio, ele foi 2. E quando foi 2. Quando o X foi 2. Quando foi meio, ele foi 2, tá? Quando o X foi 2. Tá. Então, vamos lá. Olha só. Vou colocar aqui. O que é que é que é esse ponto aqui? Nesse ponto, eu tenho. X igual a 2. E no Y igual a 1. Vale Y igual a 1. Não parou de nada, né? A solução do sistema. X igual a 2. Y igual a 1. Aqui nesse ponto, eu tenho. X igual a 1. E o Y aqui vale 2. 2 aqui. Então, 2X. E aqui eu tenho. X igual a menos 1. E o Y aqui. Igual a 3. Beleza? E essa reta aqui é a reta que representa essa equação ali. Essa reta aqui. Vou colocar aqui. Pode colocar um pouquinho torta, né? Porque ele está no limite de nada. Ele corta esses pontos. Tá? Então, aí está reta. Deixa eu marcar aqui novamente. O que acontece? Aqui você tem um par ordenado, que é a solução dessa equação. que eu tenho primeiro vem X menos 1, que é 3. Tenho esse ponto aqui, ó. E ele é igual. X igual a 1. Y igual a 2. E isso é o par ordenado. X igual a 2. Y igual a 1. Tá? Então, essa é a reta que representa a equação com essas duas variáveis aqui. Beleza? Quando eu falei lá no capítulo 24, eu falei o seguinte. Um sistema. Vamos escrever aqui um sistema. Um sistema seguinte. Um sistema. Vou colocar aqui algebricamente, tá? AX mais B'Y igual a C, né? AX mais B'Y igual a C'L. Tá? Para que esse sistema aqui, né? Quando ele tem solução, ele tem um par ordenado de solução do sistema. Ele tem um par ordenado, né? Um valor para X e um valor para Y. Lembrando que A, B e C serão números. A linha, B'Y e C'L serão números. As variáveis são X e Y. O que consiste no sistema? Achar os valores de X e Y. Só que existe três tipos de sistema. Então, existe um. A ordem que eu gosto de colocar não é igual a por X, então eu gosto de ganhar a ordem. E não vai ter nada de diferença. A ordem só vai mudar. Tá? Então, olha só. Primeiro caso. Eu tenho um sistema. Possível. Sistema possível e... Vamos lá, galera. Como eu estava falando, né? Sistema possível e determinado. O que seria esse? Seria um sistema, né? Um sistema STD. Por que tem esse nome possível, Sandro? Porque ele tem a solução. Determinado é porque eu consigo determinar qual é a solução do sistema. No sistema possível e determinado, ele possui uma única solução. Possui uma única solução. Possui uma única solução. Ou seja, existe um único par ordenado que satisfaz o sistema. Possui uma única solução. Tem um outro tipo, que é o sistema possível e indeterminado. Então, o sistema é possível e indeterminado. Possui uma única solução. Sistema possível porque tem solução. E determinado porque eu não consigo determinar todas as suas soluções. Então, quando o sistema é possível e indeterminado, possui mais de uma solução. Então, o conjunto de solução é infinito. Se você ler um problema e falar assim, dado o sistema, determine alguém para que o conjunto de solução seja infinito, é um conjunto determinado, tá? Possui determinado aí o sistema. Possui mais de uma solução. Então, o conjunto de solução é dito como infinito. Definito. Definito, tá? Beleza. Deixa eu só cortar aqui o quadro aqui. E mais um tipo de sistema. Que é o seguinte. Sistema. Bom. Sistema impossível. Sistema impossível. É assim. É o sistema impossível. Não. Não. Possível. Solução. Logo. O conjunto. Que é o sistema impossível. Olha só. não pode ver que o conjunto de solução é vazio. Então, se você ler um sistema, o conjunto de solução é vazio, é assim que é um sistema impossível. Olha só. Uma coisa que eu não encontrei na apostila, e eu vou deixar para você aqui, porque você não pode ficar sem saber disso. É o seguinte. Eu achei interessante que ele discute o sistema correto, mas não discute o sistema algebricamente. Então, eu imagino o seguinte. Se eu tenho esse sistema aqui algébrico assim. Sando, qual é a posição para que esse sistema aqui seja possível, determinado, impossível, indeterminado, sem que eu precise trabalhar com um plano cartesiano? Olha só. Então, olha só. Uma que o nosso... Chama aqui a letra A. Sistema possível e determinado. Para que esse sistema seja possível e determinado, a condição é o seguinte. Essa é a seguinte condição aqui. Deixa eu mudar aqui a cor da minha caneta. É uma condição interessante. que é importante. Tá? Ó. Se eu pegar o A, dividir pelo A', esse valor tem que ser diferente quando eu dividir B por B', tá? Deixa eu apagar B e voltar. Por B', tá? Então, quando eu dividir A por A', ele tem que ser diferente do valor de B por B'. Quando isso acontece, o sistema é sistema possível e determinado. Beleza? Já pedi questões que estava assim com o exemplo assim. Ó. Deixa eu arriscar aqui e vou apagar. Estava assim. 2x mais ky igual a 7. É x mais 3y igual a 9. Determine k para que o sistema seja possível e determinado. A senhora faz isso aqui. Deixa eu ficar cruzado depois, tá? Vou fazer um exemplo assim para você ver no finalzinho da aula. Tá? Beleza? Então, o que acontece? Agora, vamos aqui para mais... O sistema agora. O sistema... O sistema possível e indeterminado. O sistema ser dito possível e indeterminado, que é a seguinte condição, ó. Não tem a seguinte condição. Se o sistema é possível e indeterminado, que é essa condição aqui, ó. A está para a linha. Essa divisão tem que ser igual... Aqui tá faltando a linha, né? B para B' e isso tem que ser igual a C para C'. Ou seja, esses números aqui, ó. A, A' , B' , C' , C' são múltiplos, né? Vamos supor... Se... Vamos supor assim. Vou colocar com o número, né? Porque falar disso quando você não acaba com o complemento. Imagina o seguinte. Esse sistema aqui. X mais... É... 3Y igual a 4. Aqui eu tenho 4X mais 6Y igual a 1. Esse sistema são iguais. Essas equações são iguais. Pode ver que são iguais. Sabe por quê? Veja, ó. Essa equação aqui é o dobro da de cima, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 8 vezes 4... É... 2 vezes 4, 5. Ou seja, essa equação aqui é múltipla dessa, né? Cada elemento é 2 vezes o seu correspondente. Pode ver. Quando isso acontece, o sistema é possível e indeterminado, tá? Isso acontece. Agora, o sistema é impossível. Ok. O sistema é impossível. O sistema é impossível. Tá? Lembrando que você não tem uma pochinha. Eu tô acrescentando porque é bom pra sua vida. É bom pra vida. Se eu achasse de suma importância, eu deixaria pra lá. Mas não posso. Porque tem aluno que eu dou aula e ele aprendeu isso e você vai cair. Assim é beleza. Jamais. Não gosto. É injusto. Ó. Quando o sistema é um sistema impossível, o A... Quando eu dividir A pra linha, essa divisão vai ser igual a B pra B linha. Porém, quando eu dividir o C pra C linha, é diferente. Tá? Então, aqui eles são múltiplos e aqui não é. Tá? Beleza? Então, no finalzinho da aula, eu vou fazer um exemplo por esse tipo de situação. Que a pochila não tem. Sandra, você vai cobrar minha atividade de prova? Não. Não posso porque não fez parte da pochila. Tem que focar na pochila nas nossas atividades. Mas eu tô apresentando esse papo pra vocês. Beleza? Tchau. Tchau. Tchau.